É lógico que você tem como contrapartida desses inúmeros benefícios, você tem esse incontável número de benefícios, tanto na sua parte estrutural, na sua parte de engenharia, na sua parte orçamentária. Você tem como contrapartida a colocação do pedágio. Essa colocação de pedágio é uma colocação que está sendo trazida a vocês. É um fruto da primeira análise de demanda, necessariamente elas não são e não estão ou não serão efetivamente implantados, efetivamente trazidos ao projeto. Isso é quando você faz uma análise inicial desse projeto, você tem a balança, você tem o contraponto estrutural e orçamentário, que é a receita do pedágio que pode te dar, em contrapartida, a condição de você executar os investimentos. Então, nós estamos trazendo esses novos pedágios para essas duplicações, toda essa série de investimentos. Também advém a implantação de novos pedágios para trazer um equilíbrio a toda essa concessão. Esse é um tema que todas as prefeituras, todos os usuários se preocupam muito, se colocam muito combativos em alguns momentos. Na maioria das suas interpretações, eles entendem um pouco a função do pedágio, mas se sentem um pouco incomodados com a presença do pedágio. Mas isso é uma contrapartida obrigatória da concessão. E aí o estudo vai mostrar uma viabilidade inicial, mas essa viabilidade inicial, juntamente com as contribuições das audiências públicas, das consultas públicas, dos complementos de demanda dos projetos, com o avanço dos projetos, com o avanço dos estudos, você chega a uma situação final. Isso é, hoje aqui, é uma demonstração de um estudo preliminar. O estudo inicial demonstrou a necessidade de implantação desses novos pedágios. Os pedágios superiores, lá os de cima, são os existentes. E os de baixo, a parte inferior, são os pedágios propostos nesse primeiro estudo de demanda, nesse primeiro estudo de viabilidade econômica financeira da concessão. Eu volto a repetir que não é a definição final. Esses pedágios não são já colocados como irreversíveis na sua posição. não são colocados, eles podem ser alterados, eles devem ser alterados, se for o estudo demonstrar, se toda a contribuição das regiões entenderem, se deslocarem efetivamente a sua posição original. Mas, para o primeiro estudo, esse foi o cenário apresentado já para dar um equilíbrio a toda a concessão com relação aos seus investimentos deslocados aos 30 anos de concessão. Esses pedágios também têm um cronograma de implantação, eles não são imediatamente colocados em operação. À medida que crescem os investimentos, à medida que são implantados os investimentos, a contrapartida, depois desse período de implantação, você tem o período de implantação do pedágio. Ele não se inicia, o pedágio não se inicia antes da implantação dos investimentos. Eles são sempre posteriores à implantação dos investimentos. E aí você também é possível perceber o quanto foi importante a mudança e a implantação desse investimento e traduzindo nessa situação que é a colocação do pedágio. Esses são os descontos que a gente estava se referindo. Esse você tem inicialmente, para quem é usuário do TAG, você já tem um desconto de 5% sob a tarifa, você tem a tarifa do usuário frequente, essa tarifa é um dos exemplos que a gente estava trazendo a vocês de a possibilidade de redução de tarifa. Para o usuário que frequenta e usa a rodovia diariamente, ele vai tendo um desconto progressivo. A cada passagem desse usuário, esse desconto incide sobre o valor. E aí, ao longo desses 30 dias, vamos trazer como exemplo um mês de 30 dias, você tem a possibilidade de, na 30ª passagem do pedágio, no 30º dia, você já tem somado um desconto que ultrapassa 80% do valor da tarifa. Então, você começa a pagar a tarifa cheia no primeiro dia de utilização, no 30º dia de utilização, você tem essa tarifa com mais de 80% de desconto. Então, se a tarifa é 10, você tem 80% de desconto, você tem um valor grande aí de 8 reais, você termina a tarifa com 2. Como exemplo, é um grande benefício para você que é usuário diário constante da rodovia. Então, esse é um dos exemplos que a gente traz de benefícios. Então, para quem tem o TAG, você já tem 5% de desconto na tarifa e você tem esse dispositivo já colocado dentro da concessão, que é o desconto do usuário frequente, que é esse desconto progressivo. Vocês podem observar pelo gráfico aí, quanto mais você faz as passagens ao longo do mês, você tem a progressividade do custo e a progressividade do seu desconto. Então, na 30ª passagem, você pega pelo gráfico, é o maior desconto. E essa passagem é por sentido. Ela é calculada, o sistema é calculado por sentido. Então, você vai e volta, você conta uma passagem na ida e outra na volta, elas não são somadas. Então, a cada sentido são 30 passagens ao longo do mês. No muito sentido, a mesma coisa, para você ter o desconto pleno, o desconto total da tarifa.